Olá pessoal, mais um podcast Iglone. Eu devo falar que Bolsonaro colocou a concessão, quer dizer, aumentou a concessão da Globo em mais 15 anos. E isso vai ser um problema, porque teremos 15 anos de problema ainda. Bom, não sei se a gente vai estar vivo até lá, mas esperamos que sim. Mas, para além de escolher bons ministros, o Lula precisa enfrentar a hegemonia midiática da Rede Globo e também de outros canais, né, que são aliados ao mercado financeiro. Não pode cometer o erro duas vezes. A Rede Globo vai atacar o governo Lula e o PT de uma forma intensa e violenta, sempre buscando minar qualquer tentativa de Lula lançar um sucessor. O Bolsonaro renovou essa concessão da emissora com esse propósito. Figuras execráveis que se dizem jornalistas como Mirela Leitão, Malu Gaspar, Renata Lopretti, todas que apoiaram o golpismo jurídico parlamentar de 2016 e que foram, e são ainda, lavajatistas de carteirinha que ajudaram no processo de derrubada da primeira mulher eleita presidente do país, vão usar o feminismo liberal para criar polêmicas em torno das escolhas de Lula. A Globo e muitos outros canais aí são um câncer que paralisa o Brasil e precisa ser tratado. Talvez já tenha entrado em metástase esse câncer, mas é preciso tratar. Não fazem jornalismo de verdade com aquela ética e responsabilidade que é exigida. O que essa turma produz é nada mais nada menos que uma propaganda neoliberal do mais baixo nível, ou seja, aquele neoliberalismo vulgar que os Estados Unidos defendem para o mundo. As pautas identitárias apropriadas pela Rede Globo não são capazes de esconder a realidade de que atua em conluio com segmentos mais reacionários em prol dos interesses do capital externo. A Rede Globo é a expressão real do fascismo brasileiro, como muitos outros canais, porque eu não vou dizer só a Rede Globo. E a Rede Globo e a mídia corporal hegemônica em geral, ela deve ser combatida e destruída. É gritante, pessoal, como essa questão da mídia corporal hegemônica não está aliada e alinhada ao povo. Eu creio que isso é a coisa, é a expressão máxima de como o Brasil que o Brasil foi desmontado ao longo dos anos. E eu tiro uma coisa dessa conclusão. Se nós não irmos para a rua lutar contra essa galera da mídia hegemônica, os rentistas, estaremos perdendo esse país de novo. Perdemos esse país em 1964, perdemos esse país em 1996 com as privatizações, perdemos esse país em 2016. Pois é, meus amigos, vamos ter sempre a boa e velha noção não entrar nessa militância E aí, eu digo a todos vocês que não deve haver enganos, pois se haver, vai haver muitas e muitas tragédias. Então, pessoal, a todos, um até mais e até o próximo Podgastiglione. Podgastiglione.